Olha só o que tá acontecendo aqui com o Banco Bradesco. Nesse dia que eu gravo, tá caindo 2% na Bolsa. Nos últimos 5 dias, caiu mais de 13%. Inclusive, em um dia só, o banco chegou a cair 16% na Bolsa. E se a gente volta pros últimos 5 anos, a gente vê uma queda de quase 60% nas ações do Banco Bradesco nesse momento. Parece que quanto mais a gente volta pro passado, mais a coisa vai ficando pior. E aí fica a pergunta, o que é que tá acontecendo com o Banco Bradesco? Será que a ação nunca mais vai se recuperar? Ou será que isso tudo pode ser uma oportunidade de compra, já que a gente tá falando de um dos maiores bancos do Brasil? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Inclusive, me conta aqui embaixo se você investe ou tá pensando em investir nas ações do Banco Bradesco, que eu também vou te dizer o que fazer nesse vídeo. Vamos lá, eu te mostrei a cotação do Bradesco, caiu mais de 15% em um dia só. E isso tudo aconteceu porque o lucro que o Bradesco reportou no quarto trimestre de 2023 foi bem abaixo do esperado. Enquanto o banco teve um lucro de 2,9 bilhões de reais, a expectativa é que ele tivesse mais de 4,5 bilhões, ou seja, quase o dobro disso aí. Por isso que a própria diretoria do Bradesco já fala que vai ser difícil voltar ao patamar de lucros que ele tinha na pré-pandemia. E aí eu sei que muita gente pode dizer Felipe, mas o Banco Bradesco pagou dividendos, fez bonificação nesse tempo pós-pandemia, isso precisa ser levado em consideração. E é verdade, mas mesmo assim, se a gente for olhar nos últimos 5 anos, contando dividendos, contando bonificações, a queda do Banco Bradesco ainda é de 40% nisso tudo. Enquanto isso, outros grandes bancos do Brasil se valorizaram muito. É o caso do Banco do Brasil, que subiu 70% nos últimos 5 anos, ou o Banco Itaú, que subiu 40% em 5 anos. E pra agravar isso tudo, os dividendos do Banco Bradesco também vêm caindo desde 2025, apesar de 2023 ter um outlier. Então o problema parece de curto prazo, em que o lucro do Bradesco reduziu, só que o buraco é muito mais embaixo. Existem 5 principais razões que fazem o Bradesco estar caindo muito nos últimos anos. A primeira razão é o fim do rentismo do mercado financeiro. Imagina lá que antes da pandemia a gente tinha uma taxa de juros no nosso país que girava sempre na casa de 10%, 12% ao ano. Isso, ao mês, transformava qualquer aplicação bancária de renda fixa ali em torno de 1% ao mês pra os rentistas, os investidores de bancões. Até que veio a pandemia e a gente chegou na taxa selic de 2% ao ano. O que dava uma rentabilidade líquida de mais ou menos 0,2% ao mês pros investidores. E nessa hora, bons investidores dos bancos, grandes bancos, que tinham dinheiro lá na renda fixa, na poupança parada, começaram a procurar outras aplicações, como CRIs, CRAs, CDBs de corretoras. Isso fez com que o Bradesco e outros bancões já levassem uma pancada de resgato de capital ali. Segunda razão, ele teve uma perda muito grande das suas receitas operacionais. Principalmente com o advento do Pix aqui no Brasil, a gente viu que as TEDs bancárias, elas não só reduziram, mas também tiveram redução nos seus custos. E aquilo ali também era uma fonte de receita pra grandes bancos, o Bradesco também sofreu com isso. Terceira razão, o Bradesco, pra tentar reverter esse cenário lá na casa de 2020, quando a selic tava a 2%, ele começou a emitir muito empréstimo prefixado. Ou seja, você e eu, pessoa física, conseguia tirar um crédito, um empréstimo ali no Bradesco, pra investir na sua empresa ou em qualquer outra coisa. E pagar uma taxa prefixada de 7% a 8% ao ano naquela época de pandemia. Ora, isso tudo era muito bom pro banco, porque eu e você, pessoas físicas, pagávamos 7% a 8% de juros por esse crédito tomado. Só que o banco Bradesco captava recursos com uma taxa de 2% ao ano, que era a selic daquela época. O ponto é que de lá pra cá a selic subiu demais, o que fez com que a captação de dinheiro do Bradesco custasse cerca de 12%, 13%. Enquanto isso, ele continuava recebendo de 7% a 8% da taxa de crédito tomado ali dos empréstimos das pessoas físicas. E nessa hora, ele começou a ter uma defasagem muito grande por causa dos títulos prefixados. E é por isso que ele caiu tanto frente aos outros bancões que não tomaram medidas tão arriscadas quanto essa. Quarto ponto, o Bradesco sofreu um grande rombo ali porque ele era um dos maiores credores das lojas americanas, que chegaram muito perto de quebrar aqui no Brasil. Uma dessas quedas de lucro do Bradesco veio justamente por causa do calote das lojas americanas. E quinto ponto, por último, o Brasil enfrentou uma onda de inadimplência das pessoas físicas em todos os bancos. Como o Bradesco estava com a mão cheia em crédito pra pessoas físicas, ele sofreu mais do que os outros. Inclusive chegando a dizer que estavam perto de um pico de inadimplência, segundo o próprio diretor. Isso tudo fez com que o banco ficasse com menor lucro, o dividendo caísse pra caramba e a cotação acabou acompanhando. E agora pra gente responder a pergunta se essa queda toda é uma oportunidade ou é uma furada, vamos olhar pra o Bradesco sob a ótica de uma estratégia sistemática com dados e números matemáticos. Pra que a gente não entre no viés de dizer ah, mas é um grande banco no Brasil, ele não vai quebrar. Se ele caiu, é oportunidade. Na estratégia máquina de dividendos, que eu criei junto aqui com o time do Clube do Valor, empresa a qual eu sou o sócio, a ideia é comprar sempre as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa. Inclusive, investir com essa estratégia transformou R$1.000 em mais de R$250.000 nos últimos 25 anos, sem precisar de novos aportes. E usando a estratégia máquina de dividendos pra olhar pro Bradesco, a gente vê que ele tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos, que é um dos critérios da estratégia. Mas no terceiro critério da estratégia, que é a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos, o Bradesco tá na casa de 6,6% de dividendos distribuídos ao ano, colocando ele na posição número 24 do ranking da máquina de dividendos. Ou seja, existem 23 outras empresas que fazem mais sentido pra esse momento. Por isso, quem segue a estratégia máquina de dividendos e fosse fazer um rebalanceamento de carteira nesse momento, venderia completamente o Bradesco pra comprar as 10 ações que mais pagam na bolsa. Inclusive, se você quer conhecer 7 dessas empresas que estão dentro das maiores pagadoras da bolsa, você pode clicar num link que eu deixei aqui em cima pra você ter acesso, ou no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, se você tem as ações do Bradesco ou não tem, esse vídeo aqui te mostrou os caminhos a seguir com base em uma estratégia sistemática. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu analisei em detalhes uma carteira de investimentos muito arriscada de um dos investidores pra que vocês entendam como é que a gente trabalha aqui no time do Clube do Valor. Seja pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido pra você, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando no próximo conteúdo.